Música Os céus declaram a sua glória No firmamento o seu poder Maravilhosas obras de suas mãos A cama é grande o seu amor Eu vejo a noite o amanhecer Em gratidão eu canto Aleluia Aleluia, 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 Aleluia E mesmo em dias difíceis E até pensamos em desistir Tu és a força que nos faz prosseguir Diante do seu grande amor E de tudo o que podes fazer Eu posso crer no amanhã melhor Aleluia, 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 Aleluia O trabalhador que volta ao lar O doente que se curou São providências celestiais Uma criança quando vai chorar Ganhou um presente e vai se alegrar Assim eu sou feliz Cantando Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Sou grato pelo seu amor E lá na cruz se rengrenou Trazendo ao perdido salvação Sou grato pois ao ressurgir Disse Jesus que há de vir Que o céu nos levará Aleluia, 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 Aleluia Que entre nós sempre haja paz Nos corações que vem o amor Que nada nos impeça de sonhar Que Deus nos parte de todo o mal Que nos ajude a caminhar Que o mundo todo cante Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Ale Aleluia, 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 Aleluia Aleluia